Se você quer voltar, pode vir, mas se faça a mulher bem bonita, é bom te perdoar e te dar amistia geral ampla e restrita. Se você quer voltar, pode vir, mas se faça a mulher bem bonita, é bom te perdoar e te dar amistia geral ampla e restrita. Mas atente para sua mente, banindo os erros do seu coração. Desse jeito eu abro os meus braços, só sentindo o meu perdão. Se você quer voltar, pode vir, mas se faça a mulher bem bonita, é bom te perdoar e te dar amistia geral ampla e restrita. Se você quer voltar, pode vir, mas se faça a mulher bem bonita, é bom te perdoar e te dar amistia geral ampla e restrita. Se você quer voltar, pode vir, mas se faça a mulher bem bonita, eu vou te perdoar e te dar amistia geral ampla e restrita. Se você quer voltar, pode vir, mas se faça a mulher bem bonita, eu vou te perdoar e te dar amistia geral ampla e restrita.